Olha, vamos para o próximo aí, o Humberto? Vamos para o próximo, que é o Bussunda, que eu acho o mais carismático dessa lista, que tem uma lista de puro garisma. Cara, assisti o documentário dele recentemente, hein? Do Bussunda? Goloplay, só um adendo. É muito legal. É bom? Muito bom, muito bom. Inclusive vai sair a série da Vandinha na Netflix esse mês, hein? Mas não é essa Vandinha. Não me liguem lá na clínica perguntando se a série é minha. E não é? A Vanessa, meu Deus, falei, a Vanessa, hoje não tem ligação de consulta, não. Tá todo mundo perguntando aqui se a série é sua. Vandinha do Família Adams, né? Isso, Vandinha do Família Adams. Que vai ser um sucesso, né? Com certeza, com esse nome, pô. Ai, Vandinha. Dizem que ele dava em cima dela e ela não dava muita bola. Certo? E aí um belo dia, parece que ele oferece uma carona pra ela, não sei o quê, ela entra no carro e dizem que a namorada do cara tava no porta-mala e ela é esfaqueada porque não é com uma faca, mas ela é perfurada com uma tesoura dezoito vezes que, geralmente, eles enquadram isso como um crime passional porque dezoito vezes é alguém que tá com muito ódio, né? É ciúme. É uma alma que se encontra, assim, num alinhamento espiritual muito bom e nenhum momento entrou em revolta é a que traz o agradecimento, a vivência pela vida. Então, uma alma que sempre foi muito grato pela vida e hoje, vivendo o plano espiritual, ele continua trabalhando espiritualmente em relação a essa paz. E em relação à esposa, é bem isso. Desde o início, ela já sabia quem ele era, o que ele fazia. Então, tudo isso que veio à tona depois, né? Na verdade, que pra ela não foi nenhuma surpresa. Porque entre os dois ali, sempre foi um jogo muito aberto, onde ela sempre foi muito verdadeira em tudo. Então, tudo que ocorreu sempre era entre... Era sempre sobre os intermédios dele e dela. Então, o Gugu, ele é muito grato, né? Essa alma, ele é muito grata à mãe dos filhos, né? E aí, quando a Bandinha fala assim, olha, ela tem um desequilíbrio emocional, né? Mas se ele não tivesse entrado na vida dela, não teria acontecido. Agora, ela provavelmente não estaria buscando também pessoas muito decentes, né? Não é o estilo dela... É o que a mãe educava muito. A mãe punia muito. A mãe era muito rígida nessa educação. A mãe percebe... Não, os filhos. A mãe sabe as crias que põem ao mundo. E tinha muito. A mãe tinha muita intuição sobre essa menina. Muito. Famoso por seus discursos de ódio contra gays, contra o aborto. Inclusive, ele motiva as pessoas a cancelarem. Ele é um dos primeiros canceladores, né? Porque tudo que tinha em relação ao homossexual, ele mandava aos fiéis não comprarem ou fazerem boicotes e tudo mais e protestos. Assim também foi esse desencarne coletivo. Na hora, naquele momento e naquele mês, foi predestinado, perante o tempo espiritual, de todos ali, né? Dos que foram, desencarnar na mesma hora e no mesmo momento. São almas afins. almas que estão num grupo, né? Num grupo de preparação, né? O tanto ela pra reencarnar como pra desencarnar, participando da mesma odeia. Então, são todas essas almas que foram desencarnadas naquele momento, foram almas que, naquele dia, tava totalmente predestinada àquele desencarne. Aí, como que um desencarne desse sobrevive três pessoas? É destino. Aonde entra o destino. Então, essas três pessoas são as dádivas, que até então não tava na lista do chamado, mas que estavam pra passar diante daquilo um grande aprendizado. Então, com essas almas que foram a sobrevivente, né? O sobrevivente, o aprendizado de um desencarne, de nascer de novo, de poder renascer. E daqueles demais ali, simplesmente uma passagem coletiva mesmo, onde tava todo mundo predestinado a desencarnar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.